O apresentador Siqueira Júnior foi recentemente demitido da RedeTV, onde seu programa, apresentado na TV A Crítica de Manaus, no Amazonas, era retransmitido diariamente. Segundo ele, a rescisão contratual se deu por conta da crise que afeta as emissoras de televisão do país. Siqueira disse que mesmo a Rede Globo tem enfrentado situação delicada e se obriga em demitir dezenas de profissionais, entre atores e jornalistas graduados. O apresentador reclama que sofreu uma pancada financeira, mas não considera uma demissão, porque continua na TV A Crítica. Segundo informações do blog do Generoso, ele tinha um salário mensal de R$ 500 mil na RedeTV. Na emissora de Manaus, ele ganha R$ 70 mil por mês. Ele gravou um áudio para o jornalista Marcelo Generoso, relatando toda a situação em detalhes. Vamos conferir. Eu volto na sequência. Não existe demissão, ela não é meu patrão. Meu patrão é de Sica, entendeu? A TV A Crítica é Betinho Calderaro, é de Sica, Calderaro e a Tati, e a Dona Cristina, entendeu? São meus patrões. A gente vendia o conteúdo para lá. Só que é até 2027 o contrato. Eles querem recidir, normal. Uma crise que está afetando todo o CNPJ, normal. Eu entendo a Rede TV, tu acredita? A Globo, que não é a Globo, não está aguentando? E o Marcelo, o Marcelo Generoso, o Marcelo Carvalho, que é o dono da RTV, disse, olha, disse que quando a TV Globo pega gripe, a gente pega tuberculose. Mas é verdade, a crise é muito forte. Só que eu não imaginei que meu nome era tão forte, mais forte que todo mundo da Globo. Porque o povo parou de falar, o povo da Globo, agora só é o assunto. Tem demissões? Lá teve 20 demissões, a minha é a mais importante. Não é? Mas não teve demissão de forma nenhuma. Eu continuo, graças à TV A Crítica. Nós ficamos com o nome, o Alerta Nacional é nosso, tá? E eu estou se esperando me recuperar para voltar. Por enquanto, sobre o olhar do médico, né? E me preparando para a volta. Mas lembrando que nós temos oito emissoras, né? Espanhadas aí no país, só esse detalhe. Porque enquanto a gente tinha contrato com a Rede TV, o Dicica não parou. Ele foi espalhando emissoras do Mato Grosso, Maranhão, Recife, Ceará agora, Brasília, entendeu? Então, no momento não me desculpa, não. É uma pancada financeira, é, não deixa de ser. Mas tem uma multa para isso, né? Que mesmo que não seja paga o valor total, que se chega a um trato bacana, um destrato bacana, que fique bom para todo mundo, não tira razão. É uma crise. Vários globais foram demitidos nos últimos meses. Entre eles, Reinaldo Janequini, Grazi Massafera, Juliana Paz, Galvão Bueno, Renato Casagrande, Fabiana Carla, Antônio Fagundes, Ingrid Guimarães, Lázaro Ramos, Cissa Guimarães, Chico Pinheiro, Camila Pitanga, Ana Furtado, Isis Valverde, André Marques. A lista é muito grande. A maioria deles fez campanha abertamente para o suposto presidente Lula do PT nas eleições 2022. Curiosamente, ao longo de quatro anos, eles atuaram severamente na Rede Globo e nas redes sociais contra o ex-presidente Bolsonaro e nunca estiveram sob risco de demissão. Informa-se que, em 22 de dezembro passado, a Rede TV firmou compromisso com Siqueira Júnior e a TV A Crítica de Manaus, prolongando o contrato por mais cinco anos para retransmissão do programa Alerta Nacional. Curiosamente, o contrato foi assinado por Siqueira Júnior e pelo proprietário da TV A Crítica, e enviado para a Rede TV, só que nunca foi devolvido pela emissora nacional. Uma cláusula do contrato prevê multa de 17 milhões de reais em caso de rescisão por qualquer das partes neste período até 2028. O apresentador não tem dúvida de que sua demissão foi provocada pelo suposto governo Lula devido ao seu alinhamento com o ex-presidente Bolsonaro. Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. Obrigado e vamos adiante. Legenda Adriana Zanotto